Por ter a possibilidade de participar aqui nesta conversa, a questão tem a ver exatamente com isso que disseste, é que o problema é que tem havido uma erosão democrática ao longo destes anos de democracia, formal, desde que de facto foi derrubada a ditadura e foi instaurada no sistema democrático, de facto tem havido ao longo destes 40 anos, mais de 40 anos, um processo de ilusão democrática, isto é, os cidadãos cada vez participam menos e cada vez votam menos e esta é que é a questão central, esta é que é a questão central, é que nas primeiras eleições democráticas em Portugal, a seguir ao 25 de abertura, nas eleições para a Assembleia Constituinte, participaram mais de 90% dos eleitores, mais de 90% nas últimas eleições legislativas, participaram pouco mais do que 50% e mais, os deputados que hoje se sentam na Assembleia da República já representam menos de metade do eleitorado, menos de 50%, porque se nós somarmos a abstenção aos votos brancos e nulos e aos votos dos partidos que não tiveram representação, votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais do que 50% e isto já acontece há duas legislaturas seguidas. E portanto, este é que é o problema de fundo, é que de facto é uma democracia que tem cada vez menos legitimidade popular. Aliás, hoje formam-se maiorias políticas que correspondem na verdade a minorias sociais. E portanto, este é que é o problema, é o problema da deslegitimação do sistema político. E eu acho que isto só se resolve de facto porque, em primeiro lugar, nós vivemos, na verdade, o sistema foi, no fundo, evoluindo, ou retrocedendo para uma partidocracia. E, na verdade, os eleitores pensam que estão a eleger os seus deputados, mas na verdade não estão, estão a eleger os partidos. Porque estão a votar em listas fechadas. Quando o eleitor vota, o que é que lá está? Vota num deputado em concreto, quando vai preencher o seu boletim de voto, põe a cruz à frente de quê? Põe a cruz à frente do nome e do símbolo do partido. Ponto final. E, portanto, na verdade, os eleitores não elegem deputados, elegem partido. Os deputados são nomeados pelo Diretório Partidário e pelo líder do partido. E, portanto, esta aqui é a questão de fundo. Nós temos... Portugal é dos poucos sistemas politico-constitucionais em toda a Europa onde isto é assim. Porque, na generalidade dos países da Europa, ou há círculos uninominais, ou há círculos plurinominais de listas abertas com voto preferencial. E, portanto, o eleitor tem a possibilidade, em algum momento, de poder, efetivamente, escolher o seu deputado em concreto. Para além de haver ainda a possibilidade da montante, ao nível dos partidos, haver primárias em alguns desses partidos, para a escolha dos candidatos a deputados. Portanto, eu acho que, no fundo, tudo isto passa por uma reforma profunda do sistema político. Quer a montante, quer a juzante. Quer a montante ao nível dos partidos, quer a juzante ao nível do sistema de representação. E, portanto, sem isso, de facto, nós continuamos a viver num simulacro de democracia. E esta é que é a questão de fundo para mim. E por isso é que eu acho que é tão importante os diretórios partidários e as nomenclaturas dos partidos a abrirem o sistema, a promoverem uma reforma da lei eleitoral. O professor Marcelo, presidente da República, já veio dizer que, sim, até concorda com a possibilidade de haver uma reforma da lei eleitoral, mas nunca antes de 2019. Portanto, é nunca antes das próximas eleições. Portanto, estamos sempre a adiar, a empurrar o problema com a barriga. E, portanto, há muito tempo que se fala na reforma do sistema eleitoral. Aliás, a atual Constituição permite círculos uninominais. Permite círculos uninominais. Os círculos uninominais só não foram introduzidos ainda porque os partidos políticos não quiseram. Porque a Constituição prevê a possibilidade de haver círculos uninominais. Aliás, hoje, no público, Pedro Delgado Alves, vai-lhe a falar nisso, como sabemos. Não há para um assunto que não se não liga o que eu estou a falar. Eu também não. Desde que se mantenha a proporcionalidade da Constituição, a única restrição é a manter... Mas também ninguém que eu saiba, que eu conheço, defende um sistema uninominal puro. Isto é, o que o modelo que se tem defendido é um sistema misto. É um sistema em que os círculos uninominais são combinados com o círculo de compensação nacional. Precisamente para garantir, continuar a garantir, a representatividade dos pequenos e médios partidos e até respeitar mais a proporcionalidade. Porque se há sistema que não respeita a proporcionalidade é este. Porque grande parte dos votos, por exemplo, do PCP, do Bloco e até do CDS, em muitos círculos vão para o lixo. Aliás, não é a garantir, mas não é a garantir, mas não é a RPP. Não, mas isto a falar... 1,7% e 1,7% e 1,7% e 1,7%. Exato. Com o uso... Quer dizer, e para já não falar dos partidos que não chegam sequer a ter votações para ter representação parlamentar. O modelo que eu defendo, e desenvolvi, enfim, algum estudo sobre isso, é um modelo de 130 deputados uninominais e um círculo de compensação nacional de 100 deputados. Mantendo os atuais 230. Com esse modelo, com base na deputação das últimas eleições legislativas, se tivesse sido aplicado a este modelo, hoje havia na Assembleia da República mais dois partidos representados. O PDR e o LIVER teriam eleito deputados. O primeiro PP era? Não, o primeiro PP por pouco, por pouco, por pouco não conseguia, por pouco. Mas também era por muito pouco, na verdade. Quer dizer, ficava muito, muito no limiar da eleição do delegado, de um deputado. E, portanto, é sabido que o PS e o PSD, com o atual sistema, têm mais deputados do que o número de votos corresponde. E o PCP, o Bloco e o CDS, têm menos deputados do que o número de votos que receberam corresponde. Porque o sistema, de facto, o método de ontem, desvirtua a proporcionalidade. E o facto de haver também círculos distritais... O único círculo nacional não desvirtuava. Não desvirtuava tanto. Não desvirtuava tanto, mas também desvirtuava. A vantagem de ter um círculo nacional é que todos os votos contam para o operamento de mandatos. Todos. E, portanto, esta eu acho que é uma reforma estratégica para o país. Isto não tem depois só a ver com questões de natureza formal. Isto tem a ver com questões de natureza substantiva. Porque, naturalmente, se houvesse um sistema deste, o escrutínio sobre os deputados era muitíssimo maior. Agora, a fiscalização, a vigilância cidadã aumentaria brutalmente. E, portanto, isso faria aumentar também a qualidade dos nossos representantes. E a qualidade da própria democracia. E a qualidade dos nossos políticos e das nossas políticas. Porque com políticos melhores nós teremos políticas melhores. E, portanto, a questão nuclear do sistema e do regime. E tu falavas ainda há pouco, Ricardo, da questão da confiança. Ora, o voto é o mandato de confiança. E o voto não se dá. O voto é um contrato. Exatamente. Que se estabelece entre o eleitor e o eleito. Com um conjunto de obrigações. De parte a parte. De parte a parte. Portanto, o voto não é uma coisa que se entrega, quer dizer, e que sem qualquer contrapartida. Não. O voto é um contrato de confiança. O voto estabelece, claro... Não, o atual modelo parte desse princípio, que o voto é dado. E, portanto, cegamente, o voto é um cheque em branco. Neste momento, o voto é, efetivamente, um cheque em branco. E, portanto, agora... Porquê? Porque este sistema leva a que assim seja. Mas isto está errado, na verdade. Agora, é possível um sistema alternativo em que o voto não seja um cheque em branco. Em que o voto seja, de facto, um contrato de confiança que se estabelece entre o eleito e o eleitor. Em que o voto implica um conjunto de obrigações por parte de quem é eleito. Tem que prestar contas a quem o elegeu. E tem que o fazer numa base permanente. Não é nas vésperas das eleições. É durante todo o mandato. E de consulta. E de consulta. A maior parte dos deputados em Inglaterra, os eleitores têm os seus telemóveis. Claro, claro. E, portanto, têm uma forma de contactar diretamente. E de pressionar. E pedem contas. E exigem. E há uma pressão brutal. E, portanto, isto sim é a verdadeira democracia. Agora, este sistema é um sistema completamente desresponsabilizante. É um sistema completamente inimputável. Porque não há condições. Nós podemos responsabilizar ninguém. O sistema é inimputável. Mas só para se perceber... Os juízes segundo a Constituição são inimputáveis. Os juízes, de acordo com a Constituição, gozam do princípio da irresponsabilidade. Os juízes são irresponsáveis. Podem ser responsáveis. Está escrito. Está escrito. Está escrito na Constituição. São os únicos cidadãos em Portugal que têm este estatuto. São irresponsáveis. Pronto. Mas os políticos, na prática, embora não estejam protegidos por este princípio constitucional, acabam por ser a mesma coisa. E, portanto, é isto que é preciso mudar. É isto que é preciso mudar. Não tínhamos dúvidas que o estado em que o país está, continuarmos a ser um dos países mais desiguais da União Europeia. Um dos países mais desiguais não é só da União Europeia. É de toda a OCDE. É isso. E de sermos um país, de facto, que estamos na cauda da Europa, não é? Em imensos indicadores, nomeadamente num que tem tudo a ver com isto que estamos aqui a falar. Porque sem isso também não há uma verdadeira democracia, que é a educação. E nós somos o segundo país da Europa com o menor número de cidadãos que completaram o ensino secundário. E isto diz muito sobre o estado do país. Nós andamos sempre... Agora está na moda dizer que temos a geração mais qualificada de sempre, não é? Como se isto... Quer dizer, por inércia, todas as gerações seguintes são mais qualificadas que as anteriores. Mas o problema é que esta, a Suadizam, geração mais qualificada de sempre, é esta nova geração. Não são a geração para trás. Para trás. Porque essas têm níveis de qualificação e níveis de escolaridade muitíssimo baixos.